Oi neguinha, tudo bom? Gente, hoje eu vim falar com vocês sobre fraldas. Pois é, como vocês estão vendo, não sei se dá pra ver, minha pequena tá aqui do lado, tá participando hoje, né, mãe? Gente, hoje eu vim falar um pouco sobre as fraldas e lenços umedecidos e pomadas e os produtinhos que a minha filha agora ela está usando. Eu vou trazer mais vídeos aqui pro canal, já vou deixar de aviso, que eu vou trazer mais vídeos sobre bebês, sobre um pouco da vida dela, sobre minha vida, como é que tá sendo aqui pra frente. Então, se vocês tiverem sugestões de vídeo que vocês querem que eu traga aqui pro canal, é só vocês comentarem aqui, que eu vou responder. E a gente vai bater um lero. E é isso, gente, pro vídeo não ficar longo. Então, gente, quem viu o último vídeo, eu fiz umas comprinhas no Guanabara, que teve um Guanababy lá, e teve muita promoção. Então, aqui não é só compras, aqui também tem fraldas do chá de fraldas que ela teve, e eu também tenho aqui o chá de fraldas que ela teve. Então, ela ganhou muita coisinha, então tá tudo misturado. Compras é que o pai dela tem medo de acabar. E aí ele gosta de estar sempre vendo promoções de fraldas, dessas cordilhas subdecidas. Então, ele sempre compra pra não faltar. Então, ela se deu com todas as fraldas que eu vi que ela já utilizou, tá até aqui, algumas, que ela se deu bem com as fraldas, ela não teve nenhuma alergia, ela não teve nada, graças a Deus. Então, as fraldas que ela tá mais usando e que eu gosto mais também estão aqui. Essas aqui são da Personal. Não sei se vocês já viram, essas fraldas da Personal, ela é muito boa mesmo. Eu achei ótima porque foi a que eu mais gostei também, assim, da Personal, entre todas que estão aqui também. A Personal foi a que eu mais gostei porque ela faz muito xixi e algumas fraldas vazam do lado, e é muito complicado, né? Porque criança tem que se sentir mais confortável, essas coisas. E eu senti que essa fralda aqui da Personal foi a que ela mais se deu bem. Ela tá com cinco meses, então ela já tá passando pra fralda G. Ela tem algumas fraldas M e aí quando a gente vê que ela tá ainda suportando a fralda M, ainda ela tá vestindo, a gente vai usar, senão a gente faz dor ou faz alguma coisa com essa fralda M quando ela entrar na G. Tem muita das Personal, não sei se dá pra vocês verem, mas tem muita fralda que ela ganhou, que meu marido comprou da M. E essa daqui vem em 32 fraldas, eu achei até bom porque dura mais, né? E nas fraldas vem escrito, se você vai ser mamãe, se você não sabe, que tem aqui como... tem... vem escrito o que vem dizendo que é pele sequinha e saudável, ajuda quantas vezes precisar uma noite de sono tranquilo, isso é verdade, gente. Ela fica com a noite certinha. toque com algodão. Essas daqui eu amei da Personal. Então a gente comprou dela também. Tava de sete reais, se eu não me engano. Eu acho que ainda tá o Guanababy. Quem é do Rio de Janeiro e quer comprar, né? As fraldas do Guanabara. Outra fralda que a gente comprou e também ela já tinha é da Baby Looney Tunes, que é essa daqui, gente. Essa daqui é maravilhosa. Atrás é explicando tudinho sobre a fralda. E eu achei ela muito confortável. Ela tá se acampando na fralda. Eu achei muito confortável pra ela essa fralda. Eu também comprei dela. Essa daqui, se eu não me engano, ela já usou, mas já só tem duas dela. Que é essa daqui, esse pacote grande que vem 54 fraldas. Ela é M. Já tá perdendo, né? Tem que usar. Se não usar, a gente faz um sorteião de fralda. É mesmo, né? Quem for mamãe que quiser participar, a gente talvez faça um sorteio de fraldas. Ela é da Look Ping. Não sei se vocês já viram falar dessa fralda. Ela se deu bem. Eu não lembro muito dessa fralda ter usado. Mas, se eu não me engano, ela se deu bem também. Outra fralda que ela se dá bem pra caramba é da Huggers. Eu gosto muito dessa marca, até porque eu comprei vários lenços no meu tecido delas. Essa daqui é M. Contém 32 fraldas aqui dentro. Gente, é muito boa essa marca. Parabéns quem criou. E outra fralda que, por último, falando sobre as fraldas, é da Pompom. Essa daqui ela nunca usou. Essa daqui é tamanho 1A. Vem 24 fraldas. Ela nunca usou da Pompom. Eu vou até abrir pra ver se ela se dá bem. Ela já usou quase todas as fraldas que eu conheço. Da Pompom também ela já usou. A Pompom, eu acho que... Quer dizer, ela se deu bem. Só que eu acho que ela vaza muito. Eu acho que não segurou muito pra ela, né? Talvez pra você, seu filho ou seu filho se deu bem. Mas a minha, ela não segurou muito não. Acho que é porque a feminista não segurou. Essa daqui é da Pompom. Eu nunca usei. Eu vou usar nela. E depois, nos próximos vídeos, falando sobre fraldas, eu trago falando sobre a Pompom. E de lenço umedecido, gente. Tem muito lenço umedecido que ela ganhou. Dá nem pra segurar tudo na mão. Muitos aqui da Huggies. Tem do verdinho e tem do rosa. Deixa eu ver o clássico. E Supreme Care. Supreme Care. Do clássico e do Supreme Care. Eu achei a diferença... Todos os dois são bons. Eles são úmidos. Eles são muito úmidos mesmo. São fortes. O cheiro é maravilhoso, gente. Não tá bem mesmo. É incrível. E outro que eu também amei. Esse daqui eu uso até no rosto. Que ele é muito mais suave. E às vezes a gente tem algum o mesmo decido. Esquece, eu pego e faço logo na cara. Esse da Personal. Eu sou apaixonada por esse da Personal. O cheiro é maravilhoso. Esse daqui eu já não uso. Já testei no rosto. Só que arde muito a pele. A mãe é doida, né, gente? Faz de tudo e acaba usando as coisas do bebê. Mas esse daqui ele é bem suavezinho. Bem maciozinho. Então o mais que eu gosto já é esse daqui. E, gente, de pomada eu não compro. Eu ganho mais. Ganhei muita pomada. A que ela tá usando mais é dessa daqui. Essa pomadinha aqui. Até quando... Tem muitas dessas pomadas aqui em casa. E quando a gente faz consulta com ela, a doutora sempre dá uma pomada. Essa daqui eu também ainda não usei. E dá o pé. Não sei se vocês já usaram dessa. E a da Tralala. Também nunca usei ainda. Mas essa daqui ela se dá muito bem com essa pomadinha. E cheguei a tomar de shampoo da promoção. Eu comprei três. Eu não sei. Acho que eu guardei. Comprei três shampoos da Johnson & Johnson pra ela. Eu achei muito bom. Porque ela tava usando esse daqui. Que já acabou. Só trouxe pra vocês aí. Que ela usa muito. E é uma delícia, gente. Meu Deus do céu. Natura me manda. Da mamãe bebê, gente. É uma delícia, assim. Que ele é shampoo e o corpo já é uma coisa só. E esse daqui da Johnson & Johnson também é maravilhoso. Eu amei. Um shampoo. O que você quer? É, minha mãe. Você tá brincando? É, deixa eu ver. Ela usa também esse hidratante. Loção de coco. Hidratante. É muito estiloso, gente. Ele é da mamãe bebê. Comprei o kitzinho. E o... E o... Também o... A colônia. Os três eu comprei. Foi muito baratinho. Foi até uma bolsinha. É uma delícia. E também... Esse aqui eu comprei no Guanabara também. Que é da Dove de bebê. Vem três. Comprei três. Com uma super promoção de um e pouco, se não me engano. Foi isso mesmo. Deixa eu acabar minhas práticas. Gente, foi essas compras. Foram compras. Foram... Que ela ganhou no chá de fralda delas. Esses, por enquanto, são esses produtos que elas estão usando. As fraldas. Eu ainda não testei de outras marcas. Que é... Que eu ainda não tive tempo de comprar. Ainda não recebi fraldas. Nem antes de umedecido, nem pomado. Mas esses aqui são. Que ela tá se dando bem. Esse aqui eu não sei qual é. É da... Da personal. Que ela tá falando. Tá usando a personal. E a personal eu acho mais confortávelzinha também de usar. De noite principalmente. Que ela dorme... Tinha. Então, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Dessas diquinhas. Assim, mais ou menos. As diquinhas. Qual fralda você usar. É... Se vocês gostam mais desses vídeos. Comenta aqui embaixo. Qual os tipos de vídeos que vocês querem. Ainda eu tô pensando. Que tipo de vídeo eu vou colocar aqui. Sobre a minha bebê. Vou gravar umas rotinas. E é isso, gente. É... Me sigam pelas redes sociais. Tô sempre pelo Instagram. Tem o meu Instagram. Tem o Instagram dela. Se vocês também quiserem seguir lá. Tem várias fotinhas fofas dela. Um beijo. E até o próximo vídeo.